Que você não é, que você não está, que você não faz, que você laçar, que você está fazendo, que você é, que você está, é uma identificação. Ai, que alívio. Gosto assim? Gosto pela minha linguagem. Agora você se identificou com o fato de ter entendido. Pois é. Quando você guia, quando você guia a consciência de que não é, mas está, ou seja, está identificado a assar que é aquilo, você consegue chegar igual. Mas enquanto você assar que é, não está, você vai te chamar de nada. Já me perguntaram, Joaquim, você disse que a cadeira é uma ilusão, onde eu vou botar a bunda. Vocês ainda estão identificados na existência de um corpo. Enquanto houver identificação, há a existência de um corpo, para achetar tem que ter uma cadeira. E se não tiver a cadeira? Chope. Vai chegar, eu estou canchado, não tenho uma cadeira para achetar, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai, até que uma hora você diz, pô, não adianta, não tem cadeira, eu vou ficar em pé quieto. Pai, eu estou entendendo, porque eu não estou entendendo, a única coisa que eu estou entendendo é... Ó, 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 se o marido está, pergunta para ele. A un... Dá uma boca assim. Desculpa, 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 desculpa. Só para ela entender que eu fiz essa brincadeira. Vocês viram como ela está identificada em cheiro? Ela é conhecida, meu marido. Quem eu? Eu. Joaquim, olha só. Eu falei, ela olhou logo para ele. É. Como se ele fosse marido. E ter marido não fosse ser só uma conchinha de que existe um marido. Ah, ele só está marido, ele não é. Não, ele não existe. Não existe marido. Não existe mais, existe. O marido é uma conchinha de que você quer. É o ativo. Então é uma verdade do ativo. É, a verdade é o ativo que ele é o marido. Que xoxé é com a voxê. Ele pode não se considerar só uma conchinha. Atenção, atenção, convido todo mundo para a festa de separação. É, por favor, acreditamos. Não acredito. Já quer arrumar honra? É que acreditamos na festa, calma. Na festa. Não, agora já nem sei mais que falar. É, por favor, não sabe? Ela é para isso mesmo. Quim, olha só. De tudo que você está falando, que eu não entendo, que eu sinto, que eu não entendo, que eu entendo, que eu sinto é... É, como se o senhor estivesse falando, confia. Confia em algo maior que tudo que você tem. Tá certo, isso é uma verdade. Se você confiar, confiou. Se não confiar, não confiou. Agora, você não pode esperar que dessa confiança, nasça o que você quer que nasça. Sim. Ele não se controla. Não é o que eu quero. Não é uma troca, né, já? Agora, quando você diz, eu não confiando, você não viu que você criou uma identificação. Com eu. Não, você criou uma identificação com uma verdade. Porque o não compreendeu é uma verdade. Não é você que não confiou. Existe uma verdade que você não confiou e você se identificou com ela. Aça que você não confiou. Quem diz que você não confiou? Só porque não tem o pensamento explicando o que é? Você pode ter... Se você não sabe nem quem é você, você pode ter compreendido sem saber que compreendeu. Tá, por isso o senhor diz, não sei. Sinta, não sei. Então, eu posso tecer dessa. Isso aqui é um filme que eu estou assistindo. Você está criando uma consciência. Você está criando uma identificação. Eu não vou lhe ajudar a se identificar com nada. Eu não sei o que é isso. Não sei como acontece. Só sei que você não é aquilo que você acha que é. O que você acha que você é, o que você está fazendo, o que você... Qualquer coisa é sempre uma identificação com uma coxete. Mas nada disso. Você nunca vai saber o que é. Você é feliz e não tem identidade. Hã? Você é feliz e não tem identidade. Tá certo. E quem não tem identidade, não tem o quê? Está identificado com... Não. Quem não tem identidade, não tem o quê? Conjunto de verdade. Individualidade. E quem não tem individualidade, pertence a quem? Universalidade. Ao todo. O que é que pertence ao todo? Não é universalizado? Não. Então, para universalizar, você tem que acabar com o um. Se tornar um com... O problema é que vocês querem que o todo se universalize com a gente. É que a gente também quer descobrir com o quê, né? Então, o objetivo é esse mesmo. Já vi que lá atrás, nós tínhamos uma historinha chamada o rio e o mar. A gota d'água vai andando pelo rio. Feliz da vida. Quando ela vê aquele marjão, ela diz, eu vou cair aí. Vou desçar de cheio. Aí ela, tipo, me entrieta num saco pático para dizer, olha, eu estou aqui. Só vocês. São gotas d'águas indo para o mar que tem medo de se transformar em mar. De desçar, de ser uma gota. E já é, né? Mesmo de se transformar no que já é. Só existe o mar. O rio é o mar. É um baixo do mar. Só porque não é chalgado? Cheio. Mela coincidência. Água é árvore em qualquer lugar. Então sim, o objetivo final, a felicidade, nasce quando você se despersonalizar. Porque a personalidade é o conjunto de verdade. E não é mudar a verdade. É ter a verdade. Sem saber que apenas existe a verdade. Porque ela não é verdadeira. O que é o mar. Chico da Chico. Uhum. Pode ir embora? Não. É, não sei de nada. Passou um tatu em cima de eu. Já estamos pensando. É o conjunto de verdade. Olha, aqui não há nenhum vírus. Todos vocês abaixaram um monte de lugar. Já ouviram um monte de historinhas. Um monte de concheio. Um monte de ensinamento. Vocês só estão descobrindo uma coisa. Um buraco é mais embaixo. Muito maior. Nunca se chega ao fim dele. Ai, a musiquinha vai. Não sei que nada assim. Porque na verdade hoje... Estipulam verdade para o Chico. O ensinamento é abandonar todas as verdades. Como é que vai estipular uma nova verdade para o Chico? A única coisa que o Chico pode ser é não ser nada. Não é ser um nada. Não ser nada. Porque para vocês o nada ainda é alguma coisa. O que é o nada para vocês? Não sei. É um conceito do nada. Ela falou vazio. Algêixa. O vazio é alguma coisa. É algo que não tem nada. Mas se é algo ainda... Ainda é algo que não tem nada. O vazio é algo. É o nada. É um nada. Você tem que chegar ao nada. Tirar e fugir e não tem nada. Porque o nada é feio. É feio de muitas coisas. Que não são cocheios a você. E que você não pode ter cocheio. Não pode e não é porque é coibido. Não pode porque não tem verdades que sejam compatíveis com aquilo. Se não tem verdade, não tem que ir a chão de cocheio. Porque a verdade é a cocheio. A cocheio é subproduto da verdade. É subproduto da verdade. É subproduto da verdade. E aí É subproduto da verdade.